Você tem medo de aranha? Não. Na próxima notícia, ou na próxima notícia, elas são as vítimas. É uma operação que aconteceu no combate ao tráfico de animais silvestres. Então, os fiscais do Ibama conseguiram apreender uma carga inteirinha com 50 aranhas caranguejeiras no centro de triagem internacional dos Correios, em São Paulo. Esses animais foram encontrados numa bagagem que tinha acabado de chegar da Bélgica. As 50 aranhas estavam acondicionadas de forma inadequada em pequenos potes de plástico sem oxigênio. Segundo o Ibama, os animais foram detectados quando a mala em que foram despachados passou por uma máquina de raio-x durante uma operação de combate ao tráfico internacional de animais silvestres. A encomenda havia chegado da Bélgica e estava no centro de triagem dos Correios, em São Paulo. Um brasileiro se apresentou como dono das aranhas. Como ele não tinha licença ambiental de importação, foi preso e multado em 12 mil reais. As aranhas caranguejeiras são naturais da América do Sul e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente não autoriza o manuseio destes animais e nem que sejam colecionados. Segundo o Ibama, de janeiro a outubro deste ano, foram apreendidas 8 mil espécies silvestres e exóticas em operações realizadas só em São Paulo. Foram recolhidos ainda 40 quilos de bexigas natatórias de peixes, além de 120 quilos de barbatanas de tubarão. Produtos considerados iguarias em alguns países da Ásia. Um comércio que coloca em risco de extinção todas essas espécies. As aranhas caranguejeiras também são muito apreciadas como pratos exóticos em países da África e na Austrália. Esse é um dos motivos de serem alvos de exportação ilegal. Apesar de assustadoras, elas não são venenosas, mas oferecem riscos. É uma aranha que se for manuseada, sem nenhum critério, sem nenhum conhecimento, ela pode se tornar agressiva e a sua picada é muito, mas muito dolorosa. Segundo o Ministério da Saúde, acidentes envolvendo aranhas são a segunda maior causa de envenenamento por animais peçonhentos no Brasil. Elas só perdem para os escorpiões. No ano passado, foram registrados mais de 43 mil acidentes envolvendo aranhas. 12% do total. Esse biólogo alerta que as cerdas, existentes por todo o corpo da caranguejeira, podem causar reação alérgica. A sua principal característica, ela fricciona o abdômen e libera pelos ulticantes para afastar um possível predador. E ela também tem um par de quelíceras poderosas, que é como se fossem ferrões, que ela introduz na vítima para prender a vítima e ela poder se alimentar. As aranhas caranguejeiras apreendidas em São Paulo foram entregues no Instituto Butantan. Depois de passar por análise, elas devem ser incluídas em projetos de pesquisa científica.